O Dia do Corretor de Imóveis foi celebrado em Pato Branco com uma feijoada organizada pelo Núcleo dos Corretores de Imóveis da Associação Empresarial. Comemorado no Brasil no dia 27 de agosto, a data homenageia os profissionais que atuam na intermediação de transações imobiliárias como a venda, compra, locação e avaliação de imóveis. O corretor de imóveis é fundamental para garantir que essas transações ocorram de forma segura. Eficiente e dentro das normas legais. Para nós, como corretores de imóveis, é grandioso o nosso trabalho perante a sociedade. Por quê? Porque através da corretagem, através do nosso trabalho oferecido para toda a população, acontecem os bons negócios e também a prática de excelentes negócios. A profissão do corretor de imóveis é regulamentada no Brasil e para atuar na área, é necessário ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Cresce!